Se você quer aproveitar melhor suas aulas práticas, se liga nessas dicas que vamos trazer nesse vídeo. Mas antes não esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com um amigo seu. Uma dica muito importante é você revisar a parte teórica, principalmente o que diz respeito de sinalização e das vias. Revisa lá a parte teórica, é muito importante. Não esqueçam o que vocês aprenderam na parte teórica, tragam junto para a aula prática. Se for necessário, se vocês quiserem, até bom, traz o livro, traz o livro junto para a aula e tirem as suas dúvidas com o instrutor prático. Ele está ali para ajudar vocês. Faz parte da aula também, lembrar da parte teórica do aprendizado. O simulador de direção, pessoal, aproveitem ao máximo, ele ajuda vocês pra caramba, ajuda mesmo. Vai depender da pessoa. Se a pessoa for lá já fechada para o aprendizado, dizer não, não quero fazer essa parte, essa parte eu acho que me atrapalha, realmente não vai ajudar. Mas se a pessoa estiver disposta a aprender e assimilar o conhecimento que está sendo passado, vai ajudar bastante. Posicionamento das mãos na direção, onde é que liga o pisca para a esquerda, onde é que liga o pisca para a direita. Tá, minha perna esquerda, o que eu vou fazer com a perna esquerda? Ah, a perna esquerda eu vou usar na embreagem. Ah, a perna direita eu vou usar no freio, vou usar no acelerador. Simulador, ter noção do câmbio de marcha. Ah, para arrancar vou colocar sempre a primeira. Andou um pouquinho, vou colocar a segunda. Tá, vocês já vão chegar na aula prática com esse conhecimento. A sequência da teórica e a sequência do simulador. Então aproveitem o simulador também. Faz parte do aprendizado e realmente vocês vão utilizar aquilo ali na aula prática. Tá, vamos lá para outra dica então. Fazer revisão diariamente. Vamos lá, fez a aula prática? Chega em casa, pega um caderno, pega o celular, um bloco de anotação. Vamos lá, o que eu aprendi hoje? Ah, hoje eu aprendi a arrancar e parar o carro. Como é que faz para arrancar o carro? Pé na embreagem, engatou a primeira marcha, soltou o freio de mão. Vai soltando devagarzinho a embreagem, o carro vai andando, ajuda um pouco no acelerador. Ah, andou um pouquinho, vou acelerar um pouquinho, vou colocar o pé na embreagem. Vou colocar a segunda marcha, vou tirar o pé da embreagem. Faz essa revisão em casa também, não fica só aqui na aula. Tem bastante gente que chega na aula no outro dia ou dois, três dias depois. Tá, vamos lá, vamos continuar do que a gente parou. O que a gente fez na última aula? Não se lembra. Então tem que revisar, leva para casa. Vamos lá, então hoje eu errei dois pisca. Na próxima aula eu vou errar um pisca só. Ah, eu errei aquela conversão para a direita, eu errei aquela conversão para a esquerda. Faz um mapa. Ah, eu andei nessa rua, fiz errado. Agora eu vou andar e vou fazer certo. Então faça a revisão. Tem gente que chega em casa, já aconteceu de gente chegar em casa. Ah, filho, vem cá. Eu aprendi tal coisa na aula, vou te mostrar como é que faz. Pegar um carrinho de brinquedo e mostrar para o filho. Ah, tem um carro na frente, eu vou desviar. Vou sinalizar. Vou olhar no espelho da esquerda. Levemente com a direção para cá. Passei o veículo, vou sinalizar de novo. Vou olhar no espelho da direita, vou levemente o veículo para lá. Faz parte do treinamento e ajuda vocês bastante. Então, mas o carro de vocês está parado em casa, na garagem. Tira a chave. Ah, vou pisar na embreagem. Vou colocar uma primeira marcha. Vou soltar. Vou pisar na embreagem. Vou colocar a segunda marcha. Vou soltar. Ah, estou me atrapalhando para ligar o pisca. Assim, liguei. Assim, desliguei. Ah, mas eu não tenho carro. Como é que eu faço? Escreve os papelzinhos. Acelerador, freio, embreagem. E coloca na sua frente uma cadeira normal. Pé no freio, solta. Pé no acelerador, solta. Pé na esquerda, só para a embreagem. Faz esse treinamento. Faz o desenho do câmbio de marcha. Primeira, segunda, terceira, quarta. E faz como se estivesse colocando as marchas. Faz esse treinamento em casa. Que com certeza vai ajudar vocês na aula. Essa é uma dica muito importante e boa. Gente, essa aqui é uma das mais importantes. Eu brigo bastante com os alunos. A gente fala bastante para vocês assim. Não percam o foco da aula. Às vezes a gente quer falar para vocês alguma coisa sobre a aula. E a pessoa começa a falar de time de futebol. A pessoa começa a falar de religião. A pessoa começa a falar de política. Problemas familiares. Não, eu sei que a vida de ninguém é fácil. Mas tentem esquecer dos problemas. Quando estiver na direção, a gente tem que estar com a concentração total aqui. Dirigir é muito importante. Tem que estar com toda atenção para isso que a gente está fazendo aqui na direção. Então, a gente fala bastante assim. Vamos dobrar a próxima rua à esquerda. Vamos dobrar a próxima rua à direita. E a pessoa está lá. Ah, porque o meu trabalho hoje. Eu só me incomodei. Meu trabalho não sei o que. Ah, porque em casa os filhos. Gente, prestem atenção. Não percam o foco. Concentrem-se na aula. O importante, vocês estão fazendo a aula, é se concentrar aqui na direção. Já teve uma vez, uma menina que veio. Ela fez aula em outro lugar. E daí veio fazer aula conosco aqui. Durante a aula, lá pelas tantas, ela disse. Ah, mas tu é muito chato. Tu só fala coisa da autoescola. Eu perguntei, mas como assim? Daí ela disse. Ah, meu outro instrutor. Nós parávamos para fumar. Ela parava ali, com dois cigarros. E depois vinha fazer a aula da direção. Ah, nós parávamos em uma padaria. Fazia um lanche e depois fazia a aula da direção. Olha só, cada parada dessa que a pessoa fazia, em torno de 10 a 15 minutos que ela deixou de praticar. E isso fez falta, porque ela já estava com um certo número de aulas. Daí eu mostrei para ela. Só que em vez de tu estar praticando a direção, tu estava fumando, tu estava fazendo lanche. Tu estava fazendo outra coisa que não diz respeito à aula de direção. Então, gente, façam aula de direção aqui. Não parem para fumar, não parem para fazer lanche. É proibido. E vocês, tira a atenção de vocês, tira o foco. Não percam o foco da direção. Concentrem-se na direção e procurem falar quando estiver aqui, tirar as dúvidas da aula. Seria bem melhor o aproveitamento de vocês e, de certa forma, não estão jogando dinheiro fora. Porque vocês estão realmente fazendo aula, tá bom? Então, essa é uma dica muito importante. Bom, pessoal, essas foram as dicas de hoje, tá? Espero que vocês aproveitem, tá? Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos, ok? Até a próxima! Show de pão aqui. Tem a padaria ali na esquina, ó. Diz que é igual a... Isso, diz que é muito bom os negócios ali, só que é caro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?